Quando houve o confronto do overall e tinham, as pessoas estavam pedindo quem no overall como campeão? Eu não vou falar em 90, era 99% o Edson. 99% o Edson. No YouTube da Max, eu percebi uma tendência maior pelo Carlos Claro. Por quê? Porque como a história foi contada do Carlos Claro ali no YouTube, no canal da Max, o Carlos conseguiu conquistar muitos fãs pela história dele. Aquela história do segundo colocado em Campinas, tudo. As pessoas identificam-se muito com o Carlos Claro. Primeira coisa que nós vamos fazer. Vamos fazer uma batida aí nesse confronto do overall? Vamos lá. Deixa eu chegar nele aqui. É categoria. Categoria, tal, 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 tal. E disputa do overall. Pronto. Dá um pequeno pause quando todos armarem, Murcião. Você conhece, Júlio, o nome desse número 30? Bruno. É meu aluno. É, é. Aluno do Julião. Perguntaram pra mim se era seu aluno. O lance aí é o seguinte, nós temos, da direita pra esquerda, nós temos, qual o nome desse rapaz mesmo? Ivan Pontes. Ivan Pontes, excelente atleta. Muito bom. Excelente. Tava com medo de, inclusive, ele ganhar o overall. Excelente atleta, muito bondoso, uma pessoa excelente. Na verdade foi a final, ele e o Carlos, né, no overall. Isso. Do lado esquerdo. Ô, Renato, foi um dos primeiros atletas de fisiculturismo que eu conheci. Foi o Ivan. Abraça, Ivan. Inclusive, ele venceu o overall da Noves. Isso. Venceu. Venceu contra o Edson. Isso. Ao lado, Edson o escolhido. O mais alto aí. Qual é a altura desse cara, Julião? O 93. Bruno Forte é o nome dele. Meu Deus do céu, meu velho. O homem tem um metro. Quanto ele pesa? Aí ele tá com 106 quilos, Renato. E o que é legal é que ele tem uma margem pra crescer aí de 9 quilos. Cara, se um classic consegue ter linha, é a categoria dele. Porque o cara pode ser muito pesado. Pode. Imagina, esse cara que já é grande pode ganhar 9 quilos. Imagina 9 quilos ali entre músculo, entre pernas, dorsais e braços. Eu falei pra ele, eu falei, cara, se você chegar no peso do limite da categoria, pela sua estrutura, você é um profissional extremamente competitivo. Absurdamente. Extremamente competitivo. Porque ele é completo, Renato. Ele não tem panturrilhas, mas qualquer cara alto tem. Sabe o que é o bom pra altura dele? Que ele tem quadríceps. Que é muito raro de ver na altura. E a cintura é muito preservada. E o dorsal é muito grande. Então, assim... Pra essa altura... Ele tem um V-Tape, um shape muito característico da categoria. Que se ele fizer o trabalho a longo prazo, com certeza ele brilha. É novo de palco? Primeira competição. É novo de treino? Treina comigo há três meses. Eita, nós. Então tem tudo pra crescer, hein? Tudo. Não, não. Não pode mais crescer, né, Renato? Pelo amor de Deus, onde esse cara vai parar? É um pé de feijão. Cresce pros lados. Se não crescer mais. Crescer pros lados agora. E à esquerda, nós temos o campeão da categoria overall, Carlos Claro. A carinha dele ali, ó. Mauricião, em cada pose, fixa aí pra nós fazermos o nosso comentário. Bora lá. É o vídeo da edição. Comentário de vocês. Vamos lá. A dupla bíceps armou. É assim. Julio, pode começar. É, aí eu já vejo que o Carlos realmente leva uma vantagem em relação aos outros atletas. E o Ivan também. Então, era um momento que o árbitro teria que reposicioná-los, né? Então, deixaria o Edson juntamente ao Bruno disputando terceiro e quarto lugar, enquanto que o Ivan disputaria juntamente com o Carlos o título de overall. E foi assim que eles fizeram. Mas eu acredito que foi na terceira pose que eles reposicionaram os atletas. Mas aí você já vê que o Carlos leva uma vantagem na separação muscular e muscularidade. Mas nessa pose aí, eu acredito ainda que o Ivan foi o cara que levou mais vantagem pela proporção entre perna e tronco. Jorlan. Eu fico com o Edson aí. E Tinho. Olha, eu fico com o Carlos. O Ivan tem uma estética incrível. A proporção também é muito boa. Mas, densidade do Carlos, nenhum dos outros três tinha. O que se aproximava mais era o Bruno. Então, a densidade dele, aquele aspecto de músculo sólido, eu acho que é algo muito agradável e é uma coisa que os árbitros escolhem. Então, no meu ponto de vista, nessa pose aí, eu já ficaria com o Carlos. É, eu vejo nessa pose o Ivan Pontes me agrada mais. Pela estética do físico e pela proporcionalidade. Eu acho que essa pose que o Carlos faz ainda não favorece ele 100%. Não, porque as pernas não acompanham o tronco. Exato. Ele ainda não encontrou. Olha a diferença de pose das pernas do Ivan para o Carlos. O Ivan consegue explorar o adutor dele e permitir que a perna dele fique ainda maior. Ele foi preciso. Ele praticamente encostou um adutor ao outro sem perder o volume de perna. Isso. Dos quatro aí, Renato, eu acho que o Carlos é o pior duplo bíceps dos quatro. Eu também acho. Eu ficaria Ivan Pontes em primeiro. Ficaria em Edson em segundo, porque a estética que ele apresenta, um vácuo agressivo e um corte, me lembra muito o old school, que é o que, na minha opinião, o Classic Physique quer resgatar. Vamos para a próxima pose. Parou. Aí já pegou bonito para o Carlos, porque aí é aquilo que o Itinho falou. A densidade saiu explodindo. Júlio. O que eu posso dizer é que, diferente das outras competições, nessa a gente conseguiu ajustar o peso na data adequada. Então o Carlos começou a comer carboidratos na quarta-feira. E foi isso que deixou a sensação de densidade e conseguiu trazer o físico do Carlos mais cheio para o dia da competição. Então realmente foi a mudança na dieta que conseguiu trazer esse aspecto mais sólido para o físico dele. E isso fez total diferença. Mas essa pose ele ganhou com facilidade dos adversários. Jorlan. Essa questão da densidade do Carlos, isso deixa ele na frente 100%. Essa pose caiu muito bem para ele. A gente conseguiu ajustar, na verdade, porque... Eu falei para ele trazer sempre o oblíquo junto nessa pose de peitoral, porque você completa o físico do que você deixar o estômago meio flat, ou então não puxar. Então você acaba impressionando, impactando mais na pose. O glúteo também saiu bastante. A separação do femoral para o quadríceps ficou excelente. E falando de quem está na casa, falando do Edson, gostei um pouco mais dele nessa pose no overall, porque ele vinha fazendo a pose de peitoral de lado de uma maneira que não estava sendo muito, pelo menos para mim, muito agradável. Aí ele acertou um pouquinho mais. Mas falta ainda um pouco de trabalho de perna lateral para ele poder completar o shape dele. Mas pode ver que ele já bota o serrate, bota o oblíquo na pose. Isso traz para ele também uma vantagem. Eu acredito muito que, para o futuro, o Edson é uma promessa que, enfim, é indiscutível. Acertando esses pontos, acredito que ele vai ser o cara aqui no Brasil que vai ser imbatível. Para mim é uma pergunta até para vocês. Eu costumo falar que eu sou um coletor de informações, né? Tudo que eu puder coletar. A perna do Edson, na verdade, do quadril para baixo, ele meio que deu uma torcida. Vocês acham que isso não influencia um pouco? No caso, o joelho está jogado mais para lá, mais para dentro do que para fora, como dos outros três. É, ele está tentando disfarçar a falta de perna. Então, para isso, ele aperta uma na outra ali e roda o máximo possível o quadril para poder tentar expor o lado com maior dimensão. Principalmente posterior de poxa, né? Para tentar trazer mais dimensão para a perna dele. Ele faz certo, mas ainda é um pouco carente. Então, se você olha ali, os quatro atletas, só os da cintura para baixo, você vai ver que o Edson ainda está perdendo para os quatro. nas pernas, nos membros inferiores, nessa pose. Pode tocar, Mauricião. É outra pose que deixa o Carlos Claro muito agressivo, né? Porque os dorsais dele é pró. É a melhor pose dele. É a melhor pose dele. Ainda mais porque... Olha o danado do femoral ali, ó. Finalmente, é o femoral. Veio o femoral. Oi, Tinho, eu vou te contar uma curiosidade. A gente aquecendo, né? O Júlio aquecendo ele. Ele chegou, aquele jeitinho manso do Carlos. Júlio, posso pedir uma coisa para você? Júlio, pode falar. Cara, eu vou pedir para você não gritar femoral. Porque quando você grita femoral, eu fico muito nervoso. Aí eu não consigo ativar o femoral. Aí o Júlio falou assim, mas você não fala. Você não ativa o femoral, tem que gritar. Então faz assim, ó. Aí o que ele mandou você falar? Se tiver certo, você grita isso. Isso. Se não tiver certo, você não fala nada. Eu falo, mas como é que você vai saber se está errado? É, ele falou, você não vai falar nada, então eu sei que está errado. Boa. Ele pediu para não gritar femoral. Tenho comigo que ele anda tendo severos pesadelos com o Júlio Gritano. Eu acho que os gritos dele à noite, ele falou, não, não, femoral, não. Ai, ai. Não tem o que discutir, né? Esse duplo bíceps de costa é avassalador aí. Para mim, o dele e o do Bruno são os melhores. O Bruno precisava encaixar um pouco mais, mas... É, é uma questão de encaixe. Eu vejo, o que eu vejo no Ivan Pontes, bem completo assim. Nenhuma pose dele é ruim, nenhuma pose dele é fraca, nenhuma pose dele... Equilibrado, né? Ele é muito equilibrado, esse é o termo, um atleta muito equilibrado. É que a densidade que o Carlos veio foi muito agressiva. Se ele não tivesse conseguido bater o peso com a antecedência que o Júlio fez, ele ia chegar numa condição mais flat, porque ele ia ter um dia de carb up e o Ivan Pontes ia passar o carro nele. E o Ivan, eu acompanhei bastante ele na competição, porque eu gostei do shape logo quando eu vi ele na novice. E ele foi perdendo um pouco de qualidade. Aqui nesse overall ele já estava com um pouco menos de qualidade do que o que ele estava no overall da novice. Mas isso tem em relação à quantidade de vezes que ele foi no palco também? Que ele subiu no novice, overall da novice, depois sim, ou depois... Às vezes o atleta quer ganhar bastante troféu e esquece que cada pose, cada ação, cada trabalho vai gerando isso, né? E depende também do que ele faz quando ele vai lá para o backstage. Às vezes come muito carburado, isso, como é que ele bebe? Se ele descansa, se ele não descansa, se ele faz pump de novo ou não. E uma coisa que bota ele na frente é que daí ele é o mais experiente de todos. Então o fato de ele dominar o seu corpo na pose já coloca ele num outro nível. Claro que ele está numa condição muito boa, mas ele, sabendo trabalhar com a arma que ele tem, coloca ele num posicionamento muito à frente. Se o Carlos tivesse feito algo de errado na reta final, ele pegaria. Pegaria mesmo. Mas como ele entrou numa condição muito absurda... Tipo, eu falei para ele, eu falei, cara, se você encaixar a pose sem forçar, você já ganhou. É só encaixar a pose. Sem forçar, né? Não precisa fazer força. É o que o Jornal fala é isso. Shape pronto, o cara não precisa fazer força para posar. Não, ele encaixou e já está certo. Acabou. Pode continuar, Jornal. Uma curiosidade, Tinho. Acrescentaram tríceps nas poses da Classic Physique? Porque que eu saiba, tríceps não é uma pose da Classic. E eles pediram para todas as categorias da Classic pose de tríceps. Mas a Classic não sempre teve quatro poses? Quatro. Essa daí seria a quinta. Pose clássica favorita. Então, mas eu achava que era quatro mais a clássica favorita. Não. Aí foi cinco mais a clássica. Nunca fiz pose de tríceps na Classic. Nem aqui, nem nos Estados Unidos. Primeira vez que eu vejo. Verdade. Aqui foi cinco mais. É, realmente. Agora, a pergunta é, está inclusa a categoria, na categoria Classic pose de tríceps, ou os árbitros confundiram e impediram pose de tríceps? Porque imagina se eles não soubessem fazer com destreza. Afinal de contas, não é obrigação deles essa pose. Exato. Eu acho que podem ter se perdido, né? Talvez. Estou achando que eles se perderam. Porque no Arnold Classic de 2017, eles não pediam, na Bodybuilder, o mais musculoso. Eu notei isso. E eu acho que aqui na Bodybuilder, eles também, algumas vezes, também não pediram. No site da Massive Contest, a arbitragem será pontuada em comparações de quartas de voltas e as seguintes cinco poses obrigatórias. Bíceps duplo de frente, peitoral lateral, bíceps duplo de costas e abdominais e coxas. E pose clássica favorita. Isso está no site da Massive Contest. Eu confundi tríceps com abdominais e coxa. Então, os árbitros aí viajaram grandão. Porque cobraram dos atletas uma pose que eles não necessariamente treinaram. Sim. É complicado. Pode correr aí, Maurício. Não vamos avaliar essa pose. Não vou avaliar a pose. Eles mandaram bem. Dois mandou bem. Vamos lá. Travou. Não vai esperar o Edson mandar o vácuo? Não. Não, aí está ótimo. Aquilo que o Jorlan disse. O Ivan Pontes dominando o corpo dele com experiência. Né, Jor? Sim. Não inclinou o tronco. Tranquilidade, corpo reto. Enquanto os outros brigando consigo mesmo. Até pelo rosto, né? Sim. Júlio, quem ganha nessa pose? Nessa pose aí, o Ivan está melhor posicionado, né? Com certeza ele está levando vantagem aí. Mas posso falar, mesmo mal posicionado, o oblíquo, serrate e abdômen do Edson choca. Não, essa pose do Edson não fala demais. Não, do Edson. Olha o serrátio pro oblíquo. Parece que ele não tem serrátio e oblíquo. Parece que é uma coisa só. Quem vai achar, vai achar que é o mesmo grupamento muscular, cara. E essa quebrada de quadril que ele dá, estilo rough diesel. No estilo rough diesel, velho. Fica estilo, fica bem. Cara, eu acho... Eu daria essa pose pra ele. Eu curti muito bem no palco. Essa pose de abdômen eu daria pra ele. Realmente, a estética dele é superior, né? E mostrou um abdômen bonito, né? Porque veio do serrátio pro oblíquo, pros abdômen... Sim. Pros músculos abdominais. Eu enfatizei isso muito na live. Eu falei, olha a linha abdominal do Edson. Tá louco, cara. Ele sabe explorar muito bem. Essa pose é do Edson, na minha opinião. Não, verdade, eu posso retificar aqui a minha opinião e com certeza mudar. Porque você pode perceber que aí o Edson conseguiu disfarçar até a falta de volume das pernas dele. Olha como a perna ficou grande. E, por exemplo, é abdominais e pernas. Verdade. O Ivan Pontes, ele tá com a dorsal linda, estilo Frank Zane. O serrátio bem aparente, os oblíquos bem aparentes, porém o abdominal só tá aparente um lado. Raso. É, ele tem uma formação muscular diferente. Gente, o Edson tem uma formação muscular que tem um goma a mais, né? Então isso dá uma certa vantagem. E aí o que o Ivan faz? Ele fica numa diagonal pra tentar causar uma impressão de cintura mais fina ainda. E ele não tá certo em fazer esse posicionamento. Mas o Edson posou de forma que ele consiga deixar a cintura mais amarrada e as pernas maiores. Isso dá uma vantagem pra ele. Porque os cortes estão mais profundos. Essa pose aí, metade é do Júlio. Que eu vi o Júlio ensinando ele na última gravação que teve antes do campeonato. Metade sua, Júlio. A gente se esforça, né? Pra trazer o melhor aí, o resultado. Que ele fazia com a perna aberta, lembra, Júlio? É. Pode continuar. Ainda temos mais uma pose. A pose clássica. Eles se posicionaram. Agora sim é a final, entendeu? Eles reposicionaram devido à pontuação dos atletas. Então realmente agora é a final. Já tava ali entre o Ivan Pontes e o Carlos Claros. Isso. As dúvidas eram entre esses dois atletas. Então você aí, duplo bíceps de costas, já falamos. Então, ponto. Para. Eles não pediram a pose clássica. Outro erro. Pediram o tríceps, não pediram a pose clássica favorita. É, então, porque na verdade, Renato, o que eles buscam é as dúvidas nas poses que eles... Eles têm dúvidas em algumas poses, não em todas. Não, mas eles correram o overall, Júlio, e não pediram as poses compulsórias. Como é que eu vou comparar os atletas se lá no manual da NPC diz que você tem que comparar os atletas em cinco poses? Eles tiraram a pose clássica favorita e colocaram o tríceps. É. Eu acho que foi um erro. Não tem sentido. Vou colocar na tela aqui pro pessoal ver. Não tem sentido. A gente ficou esperando a pose clássica favorita e não rolou na disputa de overall. Eu também acho que a federação deveria colocar cinco árbitros, não somente três. Eu acho que isso é uma coisa que eu vou colocar. Nem que fizesse como a Olímpia. Até porque o que acontece? Para mim, os três árbitros não têm culpa nenhuma. São muitas horas julgando. E isso prejudica. No final, eles têm a vista cansada. É um trabalho que precisa de atenção. Não tem, mas tem, Júlio. E nesse caso, recebendo pressão. Não tem, mas tem. Por quê? Porque eles podem justificar o tempo, mas tem que assumir a responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Eu comi uma pose e incluí outra. Ah, eu não tenho culpa porque tem muito atleta. Não, não, não. Tem, mas tem. O que eu acho que... E a Clássica foi a primeira categoria. Isso não justifica o erro. Verdade, hein? Foi a segunda categoria. Isso. Tava cedinho ainda. Mas eu acho que fica sobrecarregado demais. Então, na minha concepção, deveria ter pelo menos dois árbitros ali para substituí-los durante um certo período e dar pelo menos duas horas de descanso para cada árbitro, né? Durante o período de julgamento do dia todo. Eu falo porque eu comentei mais de 12 horas seguidas e eu terminei pensando, eu vou terminar? Não, parecia que não ia terminar nunca. Então, eles estavam a mesma coisa que eu. Nos Estados Unidos, os árbitros trabalham em turno. Tem o árbitro do primeiro turno, aí eles... Por exemplo, tem prévias. Aí eles saem, vão descansar, tal tudo, e aí voltam o árbitro no segundo turno, entendeu? Como se tivesse dois turnos. Então, eles saem duas horas para comer, para almoçar, essas coisas tal tudo. Para descansar, eu pude ver. É, eu competi no Night of Champions, o Kaique também competiu porque tinha um evento profissional lá, as prévias foram das nove ao meio-dia. Eles fechavam o salão, botavam todo mundo lá, todo mundo embora, não podia tirar a pulseira. Duas horas retornava, ia das duas até as oito. Só que lá é linha de produção, né? Sobe, pum, desce, sobe. É linha de produção. É rápido, né? É rápido. É muito agilizado o evento. É rápido. Bom, aí a gente já viu. Júlio, na sua opinião, Carlos Claro versus Edson Escolhido versus... Bruno versus Ivan Pontes. Vitória, justa na sua opinião de Carlos Claro? Justa, justa. Ele conseguiu trazer mais cortes nas pernas, conseguiu trazer um femoral. E isso trouxe o equilíbrio necessário para torná-lo campeão. Porque o upper body dele é muito difícil de ser batido. Classic physique, o upper body dele... Cara, eu não vejo atletas amadores com o volume e a densidade dele. E ele estava numa pele de pró, né, cara? Estava. Pele de pró, olha essa pele. Que condicionamento. Jorlan. Não, concordo plenamente. Para mim, mesmo tendo esses reajustes a fazer para o futuro, incontestável. Pele, colada, musculatura, separação, tudo ali. Agora é uma questão de pose, algumas coisas no próprio físico. É uma experiência maior agora, né? Então, tipo, porque o trabalho não para, né? O trabalho só continua. Agora é só um pit stop. Agora vamos seguir a corrida. Mas foi muito bem merecida a vitória. E Tinho? Para mim, volta aos pilares do bodybuilding. Definição e densidade, ele estava à frente. Muscularidade também. Venceu dois, ganhou. É o que o Tamer fala. Então, para mim, a densidade dele, os outros não estavam com a mesma densidade. Então, para mim, ele foi o campeão. Para mim também, nesses pontos que o Tinho colocou, eu concordo plenamente. Ivan Pontes e Edson Escolhido. Estética de físico. Acima do Carlos Claro, na minha opinião. Eu acho que a linha abdominal do Carlos Claro, ele tem um abdômen muito espesso. Isso esparrama um pouco e permite uma cintura um pouco mais larga e um controle abdominal menor. É como se a cintura ficasse um pouco mais alargada e o abdômen um pouco mais protuso, mas não por uma dilatação abdominal, mas por uma parede espessa do músculo abdominal genética. Isso tira um pouco a estética do físico. Então, na estética, para mim, é Ivan Pontes e Edson Escolhido. Mas muscularidade, densidade, qualidade de pele, aí dá 3 a 1, né? É. Ganha com folga. Com folga. Ganha com folga.